Como que é a relação entre os oficiais, principalmente entre os tenentes, os tenentes de carreira e os tenentes temporários? Como que foi a tua experiência? Eu tive muitas experiências muito boas mesmo, de amigos que eu carrego para a minha vida toda, que me ajudaram, me auxiliaram. E, na verdade, o ciclo de tenente é a força motriz da unidade. Então, quando eles se juntam, pode ter plena certeza que vem coisa por aí. Então, todo dia a gente sentava todo mundo junto, né, Thiago? A gente sentava ali e, cara, era um momento de alegria, de descontração mesmo. E você trabalhava feliz. Por quê? Porque eu tinha um irmão do meu lado, que ele passava pela mesma dificuldade que eu, e nós se ajudávamos. Cara, não tinha como sentar para almoçar com o tenente Hipólito, com o tenente Max, e não sair feliz. Não tinha como, cara. Era muito engraçado. Esses caras aí, olha, a gente foi muito feliz, né? Sentando com esses caras aí, os demais também. Então, assim, a gente pega essa experiência de tenente, se une todos nós para poder vencer guerra por guerra. Porque não é fácil, né? Mas um vai ajudar no outro. Por exemplo, tem um sindicância. Aí eu pergunto, Thiago, já fez essa sindicância? Ele falou, pô, já fiz uma. Aí ele me passa essa sindicância, que vai me dar o note. E assim vai todo mundo se ajudando. Exatamente. Você falou esse exemplo aí. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei na tropa, a Aspiran, que eu peguei uma das minhas primeiras sindicâncias, o cara que eu ia pegar bisu era um tenente temporário. O tenente Alencar, que hoje é oficial do Corpo de Bombeiros, que já era um cara bem mais antigo ali, e que já tinha feito várias sindicâncias. Então, porra, eu fui pegar bisu com ele. E aí muita gente fala assim, ah, mas tem gente babaca, tem babaquice entre... Tem babaquice com oficial temporário? Cara, tem babaca em todo lugar. Todo lugar. Eu lembro que... Eu, aspirante lá, né? Se vindo lá no 50, lógico que a gente não vai falar nomes, mas tinha um capitão lá do Estado Maior, cara, que ele tinha problema com o batalhão inteiro. E ele resolveu pegar no meu pé. E, cara, era um negócio escroto, assim. Então, assim, tem gente babaca em todo lugar, né? Tinha tenente antigo que maltratava o... Maltratava assim, entre aspas, né? Que, porra, tratava mal o Aspira de carreira. Então, quando o cara é babaca, ele é babaca com todo mundo. Ele é babaca com o de carreira, com o temporário, com a esposa dele, com o gari, com o general. Quer dizer, com o general não, né? Porque... É, com o general. Não, o negócio fica mais... É, né? Mas quando o cara é babaca e ele... O que é que um cara é babaca para mim? É quando ele trata mal quem ele não precisa. É aquela pessoa que, porra, chega no mercado... Eu sempre gosto de dar esse exemplo, né? Chega no mercado, o cara vai lá, o caixa, empacota suas compras, ele paga e não dá nem um muito obrigado, não dá nem um bom dia. Ele vai embora porque ele sabe que ele não precisa daquela pessoa mais para nada. Então, isso é um babaca para mim, tá? Então, tem babaca em todo lugar, né, Pereira? E ações armadas também, pô. Todo lugar. Infelizmente, isso aí é personalidade, que independe da função que a pessoa está exercendo. E, infelizmente, Tiago, existe no nosso meio. Não tem jeito. Seja no mundo civil, seja dentro do quartel. Só que o que acontece? No final de tudo, essas pessoas, elas ficam sozinhas. Então, elas vivem uma vida sozinhas. Aí, você olha para a pessoa, tem alegria de estar ali. Você vê a pessoa totalmente frustrada com a profissão, porque ela não tem sentido. Se eu estou em uma instituição que o que faz andar são pessoas, e eu não consigo me envolver com pessoas, não faz sentido. Você está sem propósito nenhum ali. Então, a gente enfrenta, a gente tem que ter muita paciência, tem que ter muita direção mesmo. E outra, é só ouvir, dizer selva, Brasil, e vida que segue. Infelizmente, essas pessoas aí, no final, vão ver que não conquistaram nada. Eu acho assim, cara, que muita gente fala assim, ah, porque o cara é oficial, o cara é sargento, tudo que ele falar, o cabo e o soldado tem que fazer, tem que cumprir ordem, beleza. Mas deixa eu dar um exemplo aqui para você entender. Existe uma coisa chamada iniciativa voluntária. O que é isso? Quando você é um babaca, preste atenção nisso que eu vou falar para vocês, tá? Quando você é um babaca, você não tem a iniciativa voluntária do seu subordinado. Vou dar um exemplo para você. Tem o Tenente Pereira e tem o Tenente Tiago Henrique. O Tenente Pereira é um cara justo, é um cara que trata as pessoas bem, é um cara educado. E o Tenente Tiago Henrique é um cara babaca, escroto com todo mundo, mal educado, só fala gritando. Beleza. O que acontece? Vamos supor que em um determinado dia, o Tenente Pereira, ele se envolve em uma situação, e o cabo dele, por exemplo, percebe que aquela situação vai dar merda. O que o cabo vai falar? Opa, Tenente, não faz essa porra aí não, que vai dar merda, eu já passei por isso. Então, o cabo vai ter, de forma voluntária, a iniciativa de ajudar o Tenente Pereira. Por quê? Porque o Tenente Pereira é um cara bonzinho? Não, porque o Tenente Pereira é um cara justo, um cara educado, bacana. Agora, o Tenente Tiago Henrique, não. Quando acontecer essa mesma situação com o Tenente Babaca, o que é que vai acontecer? O cabo vai esperar dar merda. Ele não vai falar para o Tenente, ó, Tenente, vai dar... Não, ele vai esperar dar merda, que é para rir do Tenente. Tá? Então, por isso que você não pode ser uma pessoa babaca. Eu lembro também de uma história, Pereira, lá no Cinquentão, tinha um Tenente lá, porque para chegar no Cinquentão, quem vinha de alguns bairros passava por uma rodovia, né? E aí, às vezes, tinha algum militar que estava quebrado, com um carro quebrado lá, né? E aí, uma vez, um Tenente lá, nossa, amigo pra caramba nosso, o carro dele quebrou. Cara, o que ia passando de cabo soldado, ia parando para ajudar o Tenente. Por quê? Porque o cara a gente boa pra caramba, justo e tal, e outra vez, quebrou o carro desse capitão aí que eu falei, que era babacão pra caralho. Nenhum cara parou. Ninguém parou para ajudar ele. Entendeu? Por quê? Porque foda-se, entendeu? Exatamente. Então, não vale a pena você ser um babaca, tem que tratar todo mundo como homem, como ser humano, né, Pereira? Sim, exatamente. Eu acredito que o respeito, ele é acima de tudo, né? Porque, por mais que a gente tenha uma hierarquia e tudo mais, mas você tem que respeitar, porque são pessoas. São pessoas que passam problemas, que nem você. São pessoas que estão ali pra te ajudar. É lógico que tem alguns que não querem ser ajudados, mas, geralmente, o fruto ruim a gente corta e lança fora, né? Exatamente. E aí, vida que segue. Vem outro que vai suprir, nunca vai deixar de rodar, né? Então, assim, isso acontece muito. Por exemplo, chegar... Cara, meu desejo é quebrar esse capitão na porrada, o Major e tal. Mas não dá, felizmente. Não dá e também não cabe a nós, porque não é a nossa personalidade. Então, assim, vai acontecer isso com eles e eles não vão ter ajuda. Pode ter certeza que não vão. O mundo vai girar, né? Mas, cara, a imensa maioria dos militares que eu trabalhei são pessoas muito boas de trabalho. E, repito, existe gente ruim de trabalho em todo lugar. Todo lugar vai ter aquele cara que é babaca. É, repito... É. Tchau, tchau.